O seu ídolo é um cantor, cantora, jogador de futebol, modelo, músico ou simplesmente famoso? Chegou a hora de você conquistar seu ídolo pelo estômago. Escreva para adoro arroba cozinhandoprasestrelas.com.br seu nome, idade e quem é o seu ídolo. E participe! Cozinhando pras estrelas. Você nunca pode ficar tão perto do seu ídolo e cozinhar pra ele. Cozinhando pras estrelas. A receita certa do fã para o ídolo.